Oi gente linda, tudo bem com vocês? Primeiramente, feliz 2021, que esse ano possa ser maravilhoso, o melhor da vida de todo mundo. A gente precisa, né? A gente tá precisando de um break e de umas coisas boas. Apesar de que o meu 2020 não foi ruim. E o seu? Como é que foi? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. E por falar em 2021, nós estamos agora no primeiro vídeo do ano. Primeiro vídeo de 2021. Antes tarde do que nunca, né Ana? Vocês sabem que eu sou enrolada, mas eu sempre volto. E nesse primeiro vídeo do ano, eu venho aqui esclarecer uma dúvida de vocês, que vocês sempre me perguntam. Toda vez que eu abro a caixinha de perguntas, essa questão está lá. E não foi diferente dessa vez, que eu abri a caixinha de perguntas agora, semana passada ou retrasada, e veio várias questões sobre isso. Vocês me perguntam a indicação de escola de aviação. Vocês me perguntam qual escola que eu estudei, se eu indico ou não. Eu respondo algumas pessoas no direct, fiz algumas... já falei sobre esse assunto aqui em outros vídeos, mas eu decidi fazer um vídeo exclusivo sobre esse assunto, porque vocês me perguntam demais. Então, vamos lá, que eu vou explicar pra vocês o porquê que eu não indico escolas de aviação. Eu sei que se você quer ser comissário, você quer entrar numa escola homologada da ANAC, pra fazer o curso de comissário, você deve estar morrendo de dúvida, morrendo de indecisão, pesquisando, querendo indicação. E aí vocês me perguntam, né? Pô, a ANAC deve saber. Só que, infelizmente, eu não posso ajudar vocês, eu não posso indicar uma escola, porque isso é muito pessoal, gente. E eu venho aqui contar pra vocês o porquê que eu escolhi a minha escola, e o porquê que eu não indico a minha escola agora, a escola que eu estudei. Quando eu falo não indico, parece que fala, não, não faz lá porque não é ruim. Não, eu não indico e não desindico, não sei nem se essa palavra existe. Mas, assim, eu não... Quando eu fiz essa escola, que eu estudei, gente, na Wings, Escola de Aviação Civil, que é lá em Congonha, em São Paulo, perto lá do Mercado do Extra, só que o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, eu amei a escola porque eu amei os professores, todos os professores, o Fragoso, a Ketley, o Marcelo, todos os professores que, da época lá, foram maravilhosos, ensinaram super bem, me ajudaram, sabe, assim, foi fora de série. Mas eu sei que logo depois que eu me formei na Wings, mudou a direção, não sei o que aconteceu, que reformularam todo o quadro acadêmico de professores, e todo mundo que eu fiz aula saiu de lá. Então, eu não sei se hoje é uma escola boa, porque eu não sei quem tá dando aula lá. E, assim, a escola boa, gente, é questionável, porque você tem professores, você tem cursos, você tem extracurriculares, você... A escola de aviação, ela também vai te preparar, gente, já prestem atenção nisso, pro seu dia a dia como comissário. Como assim, Ana? Por exemplo, você, quando você vai assumir um voo, você tem que estar bem uniformizado, você tem que ser pontual, então a escola já vai começar a brincar com você, entendeu, sobre isso. Brincar, mas sendo sério, brincadeira que nada, porque eles são sérios. Por exemplo, eles não vão perdoar atraso, porque se você atrasar numa aviação, se atrasar na sua companhia aérea, o avião não vai esperar você, né, meus amores? O avião vai decolar e você vai ser penalizado. Então, na escola, não existe atraso. Na escola, por exemplo, você é obrigado a ir com o uniforme da escola. Você paga o uniforme e você usa o uniforme. Ah, porque a camisa manchou, é só uma aula, eu vou com outra camisa, você vai ser penalizado. A escola de aviação, além, obviamente, de toda a carga horária, a carga de matérias que a ANAC exige, ela tem que ter esse comprometimento em te ensinar a disciplina, te ensinar a hierarquia. E eu tive vários probleminhas, assim, na minha escola. Eu desafiava todo mundo toda hora, né, puxava a minha orelha o tempo inteiro. Então, assim, gente, toda escola, primeiro ponto que você tem que pensar, toda escola de aviação, ela tem que ser homologada pela ANAC. Então, porque a ANAC tem que sempre inspecionar para ver se as matérias estão ok, se a grade curricular, né, obviamente, a grade de horário, tudo isso. Então, se ela está homologada pela ANAC, a escola está dentro dos parâmetros da ANAC. Então, se você se formar naquela escola, tiver um diploma, não vai ter problema. Então, isso eu acho que é o que mais pega para vocês. Vocês têm medo de fazer o curso numa escola que talvez vocês paguem, se formem, e depois não conseguem prestar o exame da ANAC ou ser um comissário. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer quando vocês estão pesquisando escola, é reunir as primeiras, que você, né, mais pesquisou, mais gostou, e ir correndo lá no site da ANAC, colocar o nome da escola lá e pesquisar se a escola é homologada. Vou colocar um exemplo para vocês aí, de eu entrando no site da ANAC. Esse link que eu estou mostrando para vocês eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, tá, gente? Para vocês acessarem. Então, vocês vão abrir esse link, vão entrar nessa página e lá tem várias informações que estão pedindo sobre a escola. Você não precisa digitar nada mais do que o nome. Eu vou fazer um exemplo para vocês da escola que eu estudei. Então, eu vou digitar WINGS Escola de Aviação Civil. E aí você dá um enter, vai aparecer todos os detalhes. Se ela é homologada, quando que é a habilitação, habilitação, sei lá, licença, né, quando que a licença da escola vence. E aí você clica depois na escola e tem todas as informações. Então, gente, isso é o mais importante, entendeu? É você ver se a escola é homologada, se ela está certinho dentro dos parâmetros da ANAC. Então, se ela é homologada, ela tem toda a grade curricular necessária e tem o diploma reconhecido. Então, isso é o mais importante. Aí vocês me perguntam também, Ana, ok, mas por que você escolheu a WINGS? Por que você escolheu essa escola, então? Qual foi o seu parâmetro de pesquisa? Bom, alguns já sabem, para quem não sabe, eu vou explicar, mas o que aconteceu na época? Eu não tinha cartão de crédito e a WINGS era a única escola lá nos arredores que aceitava boleto. Então, eu escolhi a WINGS só por causa do fórmula de pagamento. E graças a Deus, deu tudo certo, eu amei. Não tenho nada contra a escola, tá? Eu gostei muito. Só que eu não posso falar, a Ana Marcondes está indicando essa escola. Aí você tem algum problema com a escola, depois vocês vão me cobrar de mim. Então, eu não posso indicar. Se um dia eu fizer a parceria com alguma escola, se eu vier conhecer uma escola, se eu entrar lá, ver como é que funciona, conversar com os diretores, porque eu só vou indicar uma escola que eu tiver certeza absoluta que ela é boa. Aí sim, eu vou ter parâmetro para dizer que a escola é boa. Mas aí eu fiz uma parceria para conhecer a escola. Então, hoje eu não tenho nenhuma parceria, eu não conheço escola nenhuma. Então, o primeiro passo que vocês têm que fazer é procurar no site da Narcissão Homologada. Segundo passo, gente, é o que for melhor para você. Forma de pagamento, valores, porque infelizmente os valores são diferentes sim. Às vezes algumas escolas no interior são mais caras do que na capital, algumas escolas é perto da outra e tem valor, é o parceiro em 10 vezes, a outra só parceira em 8. Então, você pesquisa o que for melhor para você, melhor para o seu bolso, para a sua condição. É interessante também você procurar no Google as avaliações dos alunos, né? Então, eu faço isso para tudo hoje em dia, gente. Tudo que eu vou comprar, tudo que eu vou fazer, eu pesquiso nas avaliações. Então, na escola não pode ser diferente. Se você ainda conhece alguém que estudou nessa escola, recolhe as informações, ou melhor, entre no Instagram da escola, chame alguém que parece que está lá seguindo porque é aluno e converse com essa pessoa se você tem tanto receio assim. Mas eu, sinceramente, acho, tá? A opinião da Ana Marcondes aqui, que não tem muita diferença entre as escolas, porque elas têm que seguir o parâmetro da NAC. Por isso que é importante ela ser homologada. A NAC faz inspeções, a NAC dá uma olhada sempre. Então, é para ser, pelo menos, quase a mesma coisa. Só que, claro, que vai depender do jeito que os professores ensinam e da responsabilidade que a escola tem em te ensinar horários, em te ensinar pontualidade, né? Em te ensinar o que você tem que se vestir, como você tem que se portar. Porque na Winks, inclusive, a gente não podia falar palavrão, a gente não podia, tinha jeito certo para sentar na cadeira, porque tudo isso é avaliado. Porque você é avaliado nas matérias e você é avaliado no seu comportamento para chegar a uma nota final. Então, a maioria, não vou falar todas, todas, mas 99,9% das escolas homologadas pela NAC tem que fazer isso e fazem. Agora, uma coisa muito legal que eu vou fazer com vocês é o seguinte, quem já estudou em alguma escola, conhece uma indicação, escreve aqui nos comentários o nome, o que achou da escola, se gostou, se não gostou, porque daí o amiguinho que está vendo o vídeo que vai para os comentários vai conseguir tirar essa conclusão, né? e vai ter essa opinião de outros amigos, porque eu hoje não vou me comprometer recomendando e indicando uma escola. Então, para não ser redundante, mas falando novamente para entrar na cabecinha de vocês, as escolas homologadas pela NAC seguem o mesmo parâmetro, tá? De aulas, de cargo horário, de matéria, inclusive de avaliação do comportamento do aluno, se ele é pontual, se ele está se vestindo conforme o adequado, se o linguajar, gente, o linguajar do aluno na classe, tudo isso é avaliado. Então, as escolas homologadas pela NACs, elas têm que fazer isso. Então, o que vai diferir é se os professores, na verdade, se eles ensinam bem, se a escola também é flexível, que nem eu, por exemplo, no final do meu curso tinha matéria que eu bombei por falta. Então, você tem que pagar, no caso, eu paguei uma aula inteira, dividi com a minha amiga Capâmela uma aula inteira. Então, a aula inteira é 200 reais, pagou 100 reais eu, 100 reais ela, e a gente assistiu só eu e ela a aula. Mas tudo vai depender da disponibilidade da escola de te emprestar uma classe, da escola, do professor que está na escola de te dar essa aula. Então, tipo, quanto maior a escola, eu penso, mais chance tem de ter salas disponíveis, de ter professores disponíveis também para você. Então, talvez seja isso que possa diferir uma escola da outra, só que eu não tenho propriedade para avaliar, tá? Mas você já sabe o primeiro passo. Pesquisa no Google as mais pertos da sua casa, as mais perto do seu trabalho, seja mais fácil. Depois você pesquisa os valores, e aí, sei lá, as três ou quatro campeãs aí que você achar, você entra no site da NAC, você confere, você tenta achar as avaliações, e você vai pessoalmente conhecer, e esse é o que você sentir mais agradável, o que você sentir mais à vontade, você fecha e faz o seu curso. Vocês entenderam? Espero que sim. Coloque aqui nos comentários se conhece alguma escola, se indica ou se não indica alguma escola, que aí você vai ver nos comentários algumas indicações para vocês, tá bom? E vai lá no aeromoça.anamarcones, que é o meu Instagram dedicado à vida de comissária, que demorou um pouco aqui para o canal para eu fazer o Instagram só sobre a vida de comissária, mas está lá, e você pode ver os vídeos, opinar, vai ter live, tem caixinha de perguntas, tem bastante coisa. E se quiser seguir a minha vida aqui em Miami, no Tem Tempo Real, segue o A.anamarcones, inclusive, quem me conhece sabe que eu estou de cabelo novo aqui, e tem lá um destaque todinho falando sobre o meu megahertz, sobre essa técnica que eu usei. Então até o próximo vídeo. Um beijo.